Você quer um fone sem fio que não atrapalha nas suas atividades? Essa é pra você! Olá pessoal, meu nome é Victoria e eu tô aqui pra mostrar pra vocês o fone Bluetooth da PIX. Ele é ideal pra quem pratica atividades físicas ou home office, sem que os fios fiquem atrapalhando. Bora lá abrir e conferir? Ele é bem leve, compacto, o fone é bem ergonômico, encaixa muito bem no seu ouvido e fica bem preso. Pra você que quer fazer uma caminhada ou pratica algum esporte físico, você tem a segurança de que ele vai estar bem fixo no seu ouvido. Outro detalhe bacana é que quando você der aquela pausa de ouvir suas músicas, você pode apenas deixá-lo fixo no seu pescoço. Bem prático, né? Ele possui esse controle onde tem o microfone, o botão de power e o botão de volume, junto com o controlador de músicas. Para trocar ou voltar a música, basta clicar. Já pra aumentar ou abaixar o volume, é só segurar. Seu alcance Bluetooth é de até 10 metros de distância e a sua bateria dura em média 3 horas em uso, ou até 175 em standby. E o seu carregamento completo é de 1 hora. Esse e diversos outros produtos você encontra nas nossas redes sociais. Segue e não deixa de acompanhar, viu? Até mais!